O povo é triste, o homem é apaixonado, amigo! Faz três dias que passo bebendo Quantas noites que não tenho sono Que passo acordado em meu leito No mais triste e cruel abandono Nem que eu queira esconder, não consigo Os erros por mim praticado Se no juro e com amor fui ver Foi bem justo eu ser condenado E os meus filhos nem sei como vivem Se me odeiam confesso nem sei Se me julgam culpado de tudo Eu entrego nas mãos de Deus Pois um homem que sofre inocente Por direito merece perdão Reconheço minha culpa é demais Sofre e chora, pobre coração Eu sempre digo que dinheiro eu não tenho Mas paixão é demais Faz três dias que passo bebendo Quantas noites que não tenho sono Que passo acordado em meu leito No mais triste e cruel abandono Nem que eu queira esconder, não consigo Os erros por mim praticado Se no juro e com amor fui ver Foi bem justo eu ser condenado E os meus filhos nem sei como vivem Se me odeiam confesso nem sei Se me julgam culpado de tudo Eu entrego nas mãos de Deus Pois um homem que sofre inocente Por direito merece perdão Reconheço minha culpa é demais Sofre e chora, pobre coração Depois de muito tempo acordado Depois de muito tempo acordado Já cansado Já cansado e tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meu quarto E se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão precurida, num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou num fundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou num fundo E logo desapareceu Quando acordei, não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar de não te ver Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Devolva-me a fotografia que você tirou de qualquer maneira Acabou tudo entre nós, por que guardar recordações? O bastante é o que aconteceu Entre você e eu Como prova de um grande amor Tem um chaveirinho que é meu e seu Tenho medo que amanhã Algo possa acontecer Vou pagar se estou devendo Se tenho a ver Quero receber O dever de quem deve é pagar Foi assim que alguém me ensinou Dê a César o que é de César Não queira colher o que não prancou Devolva-me a fotografia Que você tirou de qualquer maneira Acabou tudo entre nós Por que guardar recordações? O bastante é o que aconteceu Entre você e eu Como prova de um grande amor Tem um chaveirinho que é meu e seu Tenho medo que amanhã Algo possa acontecer Vou pagar se estou devendo Se tenho a ver Quero receber O dever de quem deve é pagar Foi assim que alguém me ensinou Dê a César o que é de César Só não queira colher O que não pranto Já me perguntaram Em várias entrevistas Se é que tenho tudo E sou tão triste assim Às vezes não respondo Faço papel de mudo De que vale ter tudo E não ser feliz Sou um pobre ser Com alma ferida Se dei valor à vida Porque tive um bem Foi minha loucura Esta criatura E sem querer a perdi Para o outro alguém Por esta razão Me afastei de tudo Longe das maldades Que esta gente faz Não façam perguntas Por favor eu peço Me conceda o direito De viver em paz Já me perguntaram Em várias entrevistas Se é que tenho tudo E sou tão triste assim Às vezes não respondo Faço papel de mudo De que vale ter tudo E não ser feliz Sou um pobre ser Com alma ferida Se dei valor à vida Porque tive um bem Foi minha loucura Esta criatura E sem querer a perdi Para o outro alguém Por esta razão Me afastei de tudo Longe das maldades Que esta gente faz Não façam perguntas Por favor eu peço Me conceda o direito De morrer em paz De morrer em paz De morrer em paz Caminha foi Caminha foi Pela estrada empoeirada Seguindo o rumo do nada Hoje ninguém mais lhe quer Igual você Solitário sem destino Meu caminho bom Seguindo Para um refúgio qualquer Em outros tempos Foi herói retrodutor Nas cruzadas foi o rei E o lucro do patrão Eu fui querido Também tive o meu reinado Por alguém fui derrotado Minha luta foi em vão Hoje porém Estamos velhos e cansados Pelos anos maltratados Cavalcando para o além Você se vai Deixando o rosto espalhada Para mim é o fim da estrada Pois eu não deixo ninguém Caminha foi Pela estrada empoeirada Seguindo o rumo do nada Seguindo o rumo do nada Hoje ninguém mais lhe quer Igual você Solitário sem destino Meu caminho bom Meu caminho bom Seguindo para um refúgio qualquer Em outros tempos Foi herói retrodutor Nas cruzadas foi o rei E o lucro do patrão Eu fui querido Eu fui querido Também tive o meu reinado Por alguém fui derrotado Minha luta foi em vão Hoje porém Estamos velhos e cansados Pelos anos maltratados Cavalcando para o rosto Você se vai Deixando o rosto espalhada Para mim é o fim da estrada Pois eu não deixo ninguém Então eu deixo ninguém Amém. 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 De repente ouviu cantar Tão apaixonado De uma sereia Sobre asокоas que vinham correndo Avistei de longe A mais linda flor Naquele momento A tristeza sumiu Meu mundo vazio Se encheu de amor Sereia Sereia Seu cantar tão lindo Encheu minha alma de felicidade Sereia Sereia Eu sei que consegue Transformar meus sonhos Em realidade Ao ver o bater das águas Que viam de encontro Beijando areia Sereia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado De uma sereia Sobre as ondas que viam correndo Avistei-me longe A mais linda flor Naquele momento A tristeza sumiu Meu mundo vazio Se encheu de amor Se encheu de amor Sereia 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 Seu cantar tão lindo Encheu minha alma de felicidade Sereia 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 Eu sei que consegue Transformar meus sonhos Em realidade Em realidade Sereia Sereia Dinheiro Dinheiro Que aproxima os inimigos Vai afastando os amigos Você me enfeiteçou Dinheiro Com a maldade de um bruxo No egoísmo vai dar de luz Você me crucificou E agora Quem me amava na pobreza Foi embora de tristeza Magoada de verdade O meu ouro me deixou De bagagem só levou A minha felicidade De que me adianta A riqueza em minha vida Se a pessoa mais querida Meu orgulho O brilho de dor De que me adianta Todo brilho deste ouro Se perdi o maior tesouro Meus filhos E o meu amor Dinheiro Que aproxima os inimigos Vai afastando os amigos Vai afastando os amigos Você me enfeiteçou Dinheiro Com a maldade de um bruxo No egoísmo vai dar de luz Você me crucificou Você me crucificou E agora Quem me amava na pobreza Foi embora de tristeza Magoada de verdade Com o meu ouro Com o meu ouro me deixou De bagagem só levou A minha felicidade De que me adianta A riqueza em minha vida Se a pessoa mais querida Se a pessoa mais querida Meu orgulho O brilho de dor De que me adianta Todo brilho deste ouro Se perdi o maior tesouro Meus filhos E o meu amor Passa por mim Passa por mim Acariciando o seu esposo Para esconder O seu segredo atroz Mas em silêncio Em seu quarto Liga o rádio E solução Ouve minha voz O seu esposo Vive na confiança Que ao lado dele Você vive feliz Porque não sabe Que nós dois Fomos amantes E o nosso amor Ainda tem raiz Não sabe ele Que você me escreve cartas E és casada Mas ainda me quer bem Eu aconselho Respeite quem te adora Porque agora Nosso romance Não convém Passa por mim Acariciando o seu esposo Para esconder O seu segredo atroz Mas em silêncio Em seu quarto Liga o rádio E solução Ouve minha voz O seu esposo Vive na confiança Que ao lado dele Você vive feliz Porque não sabe Que nós dois Fomos amantes E o nosso amor Ainda tem raiz Não sabe Não sabe ele E você Me escreve carta E és casada Mas ainda Me quer bem Eu aconselho Respeite quem te adora Porque agora Nosso romance Não convém Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho Amor 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 Esta voz Que reclama Amor Este peito Que canta Amor A minha alma Levanta Meu corpo Suplica Você Pois você Amor Tomou conta Desta consciência Desta consciência De homem Eu sou Seu amor Dependente Só você Que mata Minha fome A fome De apertar Você Fregar O meu peito No seu É impossível Viver Não tenho Mais O que foi Meu Por isso Amor Por favor Não tome O que Você Me deu Por isso Amor Por favor Não tome O que Você Me deu Amor Este grito Engasgado Pede Você Ansioso Amor Volte Aqui Pro meu lado Meu sangue Precisa Do seu Pois Você Amor Tomou Conta Desta Consciência De homem Eu sou Seu amor Dependente Só Você Que mata Minha fome A fome De apertar Você Pregar O meu peito No seu É Impossível Viver Não Tenho Mais O que Foi Meu Por isso Amor Por favor Não tome O que Você Me deu Por isso Amor Por favor Não tome O que Você Me deu Eu Velho confidente Amigo e companheiro Hoje estou aqui Para dialogar Me cansei da vida Desregada Em fria Por favor Eu peço Me orientar Percebo o cansaço Do tempo perdido Amores corroídos Deixados atrás Só resta esperança De alcançar a calma Para minha alma Descansar em paz Vida Vida de alegria Vida de momentos Vida que o vento Pra longe levou Vida de aventura Vida de amargura Vida que aos corpos Do tempo Vindou Vida de alegria Vida de momentos Vida que o vento Pra longe levou Vida de aventura Vida de amargura Vida que aos corpos Do tempo Vindo Vida que aos corpos 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 Vida como myself Por verdade Vida que aos corpos Vida de alegria, vida de momentos, vida que o vento pra longe levou Vida de aventura, vida de amargura, vida que aos poucos o tempo vinou Vida de alegria, vida de momentos, vida que o vento pra longe levou Vida de aventura, vida de amargura, vida que aos poucos o tempo vinou Vida de alegria, vida que aos poucos voces 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 Vida de alegria Vida de alegria, vida que aos poucos voces Vida de alegria